Estou escutando um barulho aqui para cima. Eu acho que meu esposo está fazendo arte, porque ele ama fazer arte, né? Ele disse que ele está trabalhando, fazendo arte. Oi amor, não falei que está fazendo arte? Olha só. Agora vou perguntar. O que você está fazendo? Olha só no chão. Aqui tem o que? Um motor? Tem o motor na máquina da roupa. Aqui é os pezinhos e vou tirar os parafusinhos. Era uma vez uma máquina. Essa máquina tem vinte anos já. Daí já foi consertado várias vezes, né amor? É, e ela não está mais legal. E na verdade ela ainda funcionava. Ah, já está outra nova ali, graças a Deus. Ah, ela funcionava, mas ela estava só, você já tinha consertado várias vezes, já tinha pagado para consertar também, né amor? É. E ultimamente ela estava manchando muito o piso, soltando muito. Está todo foda aqui, olha, todo encherrojado. Ela está bem velha já, imagina. E você pretende desmontar esse motor para quê, amor? Eu pretendo usar ele para uma lixadeira de disco. Adaptar uma lixadeira aqui, para lixar madeira, lixar madeira, fiar faca. Isso é paisagem. Desmonta uma coisa para fazer outra. É. Não, mas... A ver se eu consigo. Se você gosta de estar mexendo nessas coisas, você consegue. Está sempre assistindo o quê, amor? YouTube. YouTube, pesquisando. Olha aqui, a máquina, meu. Não vou... Marca dela, uma marquinha boa ali também, que eu usei muito tempo, meu. Muito, muito, muito. Foi muito usada essa máquina. Demais. Agora, que nem diz, venceu. Venceu o caso, né? Depois, quando tu for fazer outro... Uma peça com a outra peça, daí tu... É, aí eu mostro o que eu vou fazer. Daí tu me mostra aí o que tu vai fazer. Quer dizer, eu sempre pesquiso, eu sempre vou atrás dele ver o que está fazendo arte, porque só fiz fazendo arte. No final de semana dele aqui em casa, é só para ficar fazendo, descobrindo as artes para ser feitas, e montando, desmontando e ajudando. Olha só, vou ver se eu consigo. Esse aqui é o capacitor, que liga o motor. Aquele é um do portão eletrônico que eu comprei. Aí precisa disso aqui, para ele funcionar. Olha que velhinho aqui, está bem enferrujado, não? Está. Vinte anos. Vinte anos. Tá bom, amor. Depois eu retorno para ver o que que você, a outra peça que você fez aí. Tá bom. Deixa um... Deixa um like aí. Inscreva, se inscreva. Se inscreva no canal e deixa um likezinho aí hoje. Ah, o nome do nosso canal aqui, na verdade ele nem sabe, entendeu? Daí eu que fico inventando essas coisas, ele só vai e só não embala. Mas se chama Momentos Únicos, amor. Momentos Únicos.